Um menininho muito pobre foi convidado por um menininho muito rico para ir brincar na sua casa, que ele foi. E quando chegou naquele casarão, tinha tanta gente lá dentro, e o menininho rico apresentou assim imediatamente para todos, olha esse daqui é o meu amiguinho, esse daqui é o Chiquinho, e todo mundo disse, ô Chiquinho, tudo bem? E ele sem graça de ver tanta gente bem vestida, bem arrumada, puxa, ele ficou assim até meio envergonhado, porque ele era pobrezinho, pobrezinho. Mas o menino rico, não deixando ele sem graça, disse, vamos, vamos brincar comigo no quarto. E aí ele foi, subiram a escada, e ali no quarto do menino, tinha tanto brinquedo, mas tanto brinquedo, que ele ficou encantado. Ficou mais de uma hora brincando. Aí o menininho rico falou assim, eu vou lá embaixo trazer um refrigerante para a gente. E quando o menininho pobre ficou sozinho no quarto, com aquele monte de brinquedo, não é que o tentador, aquele demônio sujo, invisível, começou a cochichar para o menino pobre, é a tua chance, pegue o que você puder, enfim, no bolso. Vai, pega, pega rápido. E ele achando que realmente era a sua grande chance, foi pegando vários brinquedinhos ali, enfiando no bolso. E quando o menininho rico voltou com o refrigerante, ele todo sem graça disse, ah, eu vou ter que ir embora, viu, eu não posso mais ficar não, tchau. E quando ele saiu daquele quarto, e começou a descer as escadas, ele não percebeu que os bolsos do calção estavam furados, e vários brinquedos começaram a cair e rolar pela escada. E chamou a atenção de todos os que estavam na sala de jantar, na sala de estar, e olharam e compreenderam imediatamente, pela expressão sem graça do menino, pelo jeito que ele ficou apavorado, perceberam na hora que era um roubo. Um pequeno roubo, mas um roubo. Como é que pode começar a dizer? Olha só, o mal já está na criança. Quando crescer, ao invés de roubar pequenas coisas, vai nos matar, vai roubar nossas joias. Todos que estavam na casa, começaram a criticar, e o menino, pego em flagrante, não sabia nem o que dizer. E todos, todos na casa, olhando feio para o menino, que não sabia onde enfiar a cara, tinha sido desmascarado. Mas naquela hora, aparece o menininho rico, no alto da escada, e diz para o menininho pobre, que estava lá no meio, todo sem graça, Puxa, que pena, caiu tudo, né? Eu vou te ajudar a pegar. E foi catando um por um, e olhava para as pessoas na sala e dizia, Fui eu que dei para ele, fui eu que dei para ele. Olha aqui, caiu, né? Pega, pega, pega. E um menino pobre, que não esperava aquela reação, e que sentiu que o livramento apareceu ali, de uma maneira inesperada mesmo, aquele menino pobre, pegou as coisas, e saiu tão sem graça, e todos os que estavam olhando feio para ele, mudaram o semblante, e até pediram desculpa, Puxa, tudo bem, tudo bom, Chiquinho, tudo bem, ô Chiquinho, tem outro ali caído, pega lá. E o Chiquinho, ajudado pelo menininho rico, saiu, mas constrangido. Somente entre ele e o menininho rico, estava a verdade. Pois é, aquele menininho rico o livrou de um grande vexame, de uma grande vergonha. Ele sabia que era culpado. Mas o menininho rico olhava para ele todo feliz, e disse, foi por pouco, hein? Volte amanhã para a gente brincar. E o menininho pobre disse, Você ainda quer que eu volte aqui depois do que eu fiz? E o menininho rico disse, Lógico, você é meu amigo, eu gosto de você. Você vem amanhã? Vem, venho, venho sim. Toma aqui os seus brinquedos que eu estava roubando. Não, é tudo seu. Pode levar, eu te dou de coração. Mas você volta amanhã? E o menininho pobre disse, Volto sim. E voltou mesmo. E se tornaram grandes amigos. Cresceram juntos. E o menininho pobre, que tinha tudo para ser um bandidinho e depois um bandidão, se tornou um grande cristão. Porque assim era o menininho rico. Sabe, nós somos culpados de muitas coisas. Só uma pessoa sabe de verdade do que nós somos culpados. E o seu nome é Jesus Cristo. Ele é o menininho rico dessa história. Ele é o possuidor de todas as coisas. E nos livra de cada situação embaraçosa. Perdoa os nossos pecados. E ainda nos defende. E mesmo cada um de nós, não valendo quase nada, Ele diz, Você volta para ficar comigo? Hein? Você volta. E a gente diz, Mas Jesus, depois de tudo o que eu fiz, o Senhor ainda quer que eu volte? E Jesus diz, Claro que eu quero. Eu te amo. Você volta. E a gente diz, Lógico. E é aí, que a gente se torna grande amigo do Senhor Jesus. Amigos para sempre. Se você quer este amigo de verdade, que não te abandona nas horas mais difíceis, que assume a situação mais vergonhosa diante de todas as testemunhas, que é capaz de nos amar mesmo com tantos defeitos, se você quer este amigo verdadeiro, então abra o teu coração e receba agora mesmo o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e amigo para sempre. E é um amigo tão fiel que jamais Ele se envergonhará de você. Ele diz assim, Todo aquele e toda aquela que o Pai me dá virá a mim e quem vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quer este amigo? Então tome posse agora. Jesus apenas pergunta, Você volta amanhã? Estaremos juntos? Você vem? Se você está sem graça dizendo, Mas o Senhor me quer assim mesmo depois de tudo que eu fiz? Jesus está dizendo em alto e bom som, Eu quero sim, porque eu te amo de todo o meu coração e quero você comigo para sempre. Amém. E aí A CIDADE NO BRASIL